Não seja deselegante Tentando dar fragante no meu coração Você é absoluta E na minha conduta quem manda é a paixão Um homem comprometido com o amor Não tem tempo nem pra vadiar Pode ficar descansada Que o anel do meu dedo ninguém vai tirar Pra que fazer alvoroço Revistando meu corpo só pra ver se tem Marcas de amor no pescoço Escondido no bolso O bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te beijo Desperta o desejo animal Não faz assim que o ciúme é traiçoeiro E faz o amor maneiro se acabar Não faz assim que o teu chamego tenha o cheiro e o tempero pro meu paladar É tão ruim ver o ciúme dormir no seu travesseiro pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro pra te amar Não faz assim que o teu chamego tenha o cheiro e o tempero pro meu paladar É tão ruim É tão ruim ver o ciúme dormir no seu travesseiro pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro pra te amar Ah, meu Brasilzão querido É aqui que a gente inicia mais um programa É da gente Passando pra todo o Brasil E chegando na casa das pessoas Com tanto carinho, com tanto amor Levando entretenimento, levando emoção Feliz demais em ter vocês aqui Como eu costumo dizer Esse ano aqui foi um ano de muitos desafios, né? A gente continuou sonhando Mesmo com toda dificuldade Com tantas tristezas A gente continuou sonhando Nosso programa começa com muito amor Mas com muita alegria também Daqui a pouquinho Nós teremos uma surpresa maravilhosa É Hoje nós temos a premiação Da dança da gente aqui Pessoal do samba rock Nossa, tem uma premiação que o Will fez Uma surpresa pra eles Tão bonita Vocês vão gostar de ver Vão gostar Esses caras que trabalham tanto pela nossa música No rima da gente Vocês não vão acreditar Mas o que as meninas fizeram aqui hoje Rima feminina Olha Gente do céu Se segura Nosso programa tá muito especial E a gente tem também Claro Sempre tem um bom pagode Com o nosso Levi de Paulo E o Vem que tem Oba, tamo aí Tá legal Levi Oi O que você preparou pra gente hoje Que o programa tá especial Tá um programa assim Deixa eu dizer Variado Tá um programa variado Exatamente Nesse clima mesmo A gente tava ali atrás Conversando Lembrando algumas músicas Falei Pô, vamos fazer uma homenagem ao quê hoje E hoje é aqueles pedidos Que a galera Faz sempre Sabe Que a galera faz em todo pagode O grupo tá lá Chega um papelzinho Tem que cantar Essas aqui tem que cantar Não pode ficar de fora Coisa recente Que a galera dança E curte muito Vamos lá Opa Vamos amor Vamos fugir Bora pra beira do mar Bonito Vamos pra onde tá fazendo mais calor Diocão E ninguém pode nos achar Aí é malandragem pura Bora viver Você e eu Agora eu Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Nós dois Mil ideias Uma história de amor E o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar O pé na areia A caipirinha Água de coco A cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Beira do mar Beira do mar Pé na areia A caipirinha Água de coco A cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Vamos amor Vamos fugir Bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Que lindos hein Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Ei Mil ideias Uma história de amor E o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Ia, 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 nada pode ser melhor pra gente se amar O pé na areia, a caipirinha, a água de coco A cervejinha, pé na areia, a água de coco Beira do mar, beira do mar, beira do mar O pé na areia, a caipirinha, a água de coco O pé na areia Diogo Nogueira, essa não pode ficar de fora, hein? Sempre chega aquele papelzinho com essa música Só um pé de exemplo, Levi, é? Chega com o papelzinho Essa Ó, Levi Oi A Gabi vai falar no seu ouvido a que ela quer Tipo o pedido Vai, Gabi, fala no ouvido do Levi, rapidão, rapidão Vai pedir agora? Quer ver? É Deixa eu ver Aí, ó, pronto Vai ter É Vai ter também É essa? Tu vai, mostra aí, mostra aí Grupo Atitude 67, rapaziada Que gravamos com a minha, inclusive, também Todos meus parceiros Mas explodiram no Brasil todo com essa aqui, ó Bacana, como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo por querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonito demais É doce É doce Você tem um jeito doce Ai, ai, ai O seu olhar é doce Nossa, Gabi É doce Tá docinha, soltinha hoje, né? Tá me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua, acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai prevalecer Opa! É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce É doce Mas a verdade vem agora, né, Levi? É doce É doce É, essa não pode ficar de fora E agora o Ronan Todo papelzinho chega com essa aí O Ronan tem que fazer um pedido Vai lá, Ronan Você, contato com a voz Chega aí O que você fala no ouvido deles, Ronan? Fechou Já sei Essa Olha aí Cala lá Ah, moleque! Chamou a escubera Cheia de mania Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Não quer Raça negra Então me ajude a segurar Muito sucesso Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Ai, meu Deus! Um montelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Aquele solo scuba Que todo mundo pede Você gosta, né? É É É Aplausos